Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, eu vou fazer um vídeo que vocês estão me pedindo já tem um tempinho aqui no canal Mais especificamente desde quando eu vim aqui morar nessa mansão Então hoje eu vou fazer pra vocês um tour pela mansão da Elo, exatamente Eu vou fazer um tour aqui pela casa, vou dar uma andada, vou mostrar pra vocês tudo o que tem aqui na Elo Tudo o que a gente faz durante todos os dias aqui na Elo A nossa rotina, o que a gente faz quando a gente acorda, o que a gente faz quando a gente vai almoçar Vou mostrar tudo isso pra vocês hoje, então já deixa bastante like Se você gosta da Elo, se você gosta dos integrantes da Elo, se você gosta dos vídeos que saem sobre a Elo Deixa bastante like aí embaixo e se inscreve no canal pra você não perder nada do que eu posto aqui, fechou? Vamos começar do básico, vamos começar daqui Que é um quarto que está uma bagunça, né, tem três camas totalmente bagunçadas Vou mostrar o quarto um pouco mais distante pra vocês verem mais ou menos como é o quarto, tá vendo? Aqui é bagunça de roupa, de mala e tudo mais E esse foi o primeiro quarto onde eu dormi, exatamente Aqui dormia o Biel, aqui dormia eu e ali dormia o Guilherme Dormia nós três aqui nessa casa e era muito legal, entendeu? Só que, infelizmente, esse quarto tá tendo um probleminha de ar-condicionado Então acabou que eu tive que me retirar dele, eu tive que mudar de quarto, entendeu? Eu dormi aqui, mas agora eu durmo lá embaixo em outro quarto que eu já vou mostrar pra vocês Porém, sempre que eu quero trocar uma ideia com os meninos e tudo mais, quando é de noite e tudo mais Eu venho pra cá, eu fico trocando ideia com eles aqui e quando eu vou dormir eu vou lá pra baixo, entendeu? Agora, olha só, aqui é a área que quando a gente sai do quarto tem essa área aqui em cima Ali é o quarto do Enaldinho com a Aninha Aqui é o quarto das meninas, da Jade e da Luísa Aqui embaixo a gente consegue ver a sala, tá vendo? A sala toda, inclusive a área ali fora aqui Inclusive eu tô escutando um som de violão Olha ali quem que tá tocando violão lá, ó Guizinho O Gui é o cara que faz nossas serenadas aqui, entendeu? É o cara que sempre toca um violãozinho pra gente, bonitinho Descendo aqui as escadas, a gente já dá de cara com a sala, né? A sala da casa aqui e tudo mais Inclusive tem esse quadro aqui, que é muito bonito, mas a gente não sabe quem é o autor dele A gente tá com essa dúvida aqui desde quando a gente chegou Essa aqui é a porta de entrada, tá vendo? A entrada da casa que fica do lado da escada Aqui, ó, a gente tem o banheiro, que é o banheiro que eu uso junto com o Marcelinho e tudo mais Aqui é o quarto onde eu durmo com o Marcelinho Tá vendo? Esse quarto é uma delícia, galera Ele fica no piso de baixo Isso aqui se a gente abrir fica tudo de vidro Dá pra ver tudo do lado, do lado de fora Tem esse espelho grande, tem o ar-condicionado que funciona direitinho Inclusive esse quarto aqui ele fica um gelo Tanto que na hora de dormir, hoje, por exemplo, eu passei frio Exatamente, eu passei frio Fiquei com preguiça de procurar o controle do ar-condicionado pra diminuir a temperatura Pra diminuir não, né? Pra aumentar um pouquinho a temperatura Porque tava muito frio Mas enfim, é muito gostoso Eu coloco a cobertinha assim e fico gostosinho Mas ó, continuando aqui fora Temos a sala, né? Que a gente se junta aqui de vez em quando pra gravar uns vídeos Pra assistir uma televisão, um filmezinho igual foi ontem à noite Aqui temos a mesa de jantar Ou do café da manhã Ou do almoço Onde a gente se senta Fica aqui de boa almoçando e tudo mais Inclusive se vocês estiverem ouvindo umas músicas aleatórias Não só a que tá acontecendo ali fora nesse exato momento Mas a que tá acontecendo do vizinho do lado aqui Não reparem, tá? Aqui é onde a gente lava as roupas e tudo mais Aqui as roupas ficam estendidas pra secar, tá vendo? Isso aqui inclusive é uma porta onde a gente não entra Porque a gente não sabe o que tem aqui Inclusive é um mistério até hoje Enfim, vamos ver o que tá fazendo aqui, ó Guilherme, o que você tá fazendo, mano? Mano, eu tô tentando tocar um violãozinho, né? Descansar Você acha que seu melhor hobby é tocar um violãozinho? Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer Eu faço assim O que você gosta de fazer e você acha que você faz? Eu acho que é um violão mesmo Você também gosta, né, mano? Não, e eu gosto Eu gosto muito de tocar um violãozinho Inclusive eu gosto muito de juntar eu e você E a gente fazer aquela serenata A gente tem que depois tocar umas músicas E ir pra galera ver então É verdade, a galera tá sentindo falta disso Pois é, ó Nunca ouviram você cantando assim, não? Já ouviu? Nunca Eu acho que é top 5 voz mais bonita que eu já ouviu Ô Guilherme, ô Guilherme De pessoas próximas de mim Precisa exagerar, né, Guilherme? Comenta aí, gente Brenner, canta Canta Brenner Hashtag canta Brenner Ah, meu Deus do céu Mas continuando a nossa tour Que eu tô fazendo a tour aqui pela casa, sabe? Você na casa pra galera? Sou da casa da Ela aqui Só pra mostrar pra galera como funciona e tudo mais Como é que é e tal É, inclusive mostrei lá a sua cama bagunçada É, Guilherme, a gente tem que acordar e arrumar a cama Não, é uma boa Eu vou juntar elas e agora É, agora você pode fazer um vídeo com elas Enfim, galera, ó Aqui fora é o lugar que a gente fica descansando A gente fica curtindo Inclusive gravando vídeos aqui também, né? Tem vários vídeos que são gravados aqui Essa é a piscina que eu mais gosto Olha só Eu fico bastante nessa piscina Sentado nesse banquinho gostoso Aqui está a Luiza Nossa, minha voz tá falhando, né? Tá sem voz, né? O que você tá fazendo aí, Luiza? Eu tô estudando Você quer ler um artigo aqui? Artigo? Por que? Você tá estudando direito? Não, ué Tem artigo sobre várias coisas Você tá falando de artigo de estudo, de faculdade É, você quer ler? Não Eu tenho certeza, absoluta Eu passo Eu vou deixar pra você Eu acho que você vai gostar mais Já são uma hora da tarde Gente, eles estão me cobrando Porque ontem era pra ter um churrasco de jantar E eu fiquei com preguiça Aí a gente decidiu assistir um filme Aí a gente ficou sem jantar Não, vocês não ficaram sem jantar Vocês comeram Não deixei vocês passar fome Só que eu vou fazer aí um churrasquinho Ali naquela churrasqueira Que inclusive a gente sempre faz E é uma delícia, né, Luiza? Você gosta do churrasco que eu faço? Ah, tipo, dá pro gasto, né? Dá pra engolir, né? É, brincadeira, é muito bom É bom? É muito bom Eu sou uma pessoa que Eu sou suspeito pra falar Mas eu gosto bastante das carnes que eu faço na minha churrasqueira Basicamente A mansão Elo é isso, né? Eu vou mostrar pra vocês ali a entrada Só pra vocês verem como ela é Mas essa mansão é um lugar de paz É um lugar que a gente tem comunhão A gente fica tranquilo, sabe? Inclusive as outras pessoas A galera da Elo Tem uns que não estão aqui Tipo o Biel, o Reinaldinho, a Aninha Se eu não me engano eles estão na praia agora E estão gravando um vídeo pra vocês, inclusive Sabia? Então assim, por isso que eles não estão aparecendo aqui nesse vídeo agora, né? Aqui é a entrada da nossa casa Olha que delícia Olha que casa gostosa, gente Ali era o quarto que a gente dormia, tá vendo? Que eu te falei pra vocês Tem as três camas Enfim Essa casa é uma delícia Eu acho que vocês estão gostando bastante dos vídeos aqui da Elo Então assim Se vocês quiserem que eu continue trazendo vídeos sobre a Elo Sobre a mansão Elo Sobre os integrantes Deixa bastante like aí embaixo, tá? Se não tiver muito like Eu vou entender que vocês não estão gostando desse tipo de vídeo E não vou trazer mais Então se vocês querem que eu continue trazendo vídeos da Elo Deixa bastante like E se inscreve no canal também Pra você não perder os vídeos que eu vou trazer, né? Porque se você não se inscrever no canal Você vai querer que eu traga mais vídeos Mas não vai acabar não vendo Se inscreve no canal Não deixa de se inscrever Fechou? Então basicamente esse vídeo foi rapidinho Mas foi mais pra mostrar pra vocês como é a mansão Elo Fazer um tour aqui pela mansão Elo Deixa bastante like Me segue lá no Instagram também Que é arroba Brenner Mariano É isso galera Tamo junto Um beijo e tchau 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 Tchau